Bem-vindo ao canal Brons e Drones. Hoje o nosso passeio pelo bairro Uberaba, em Curitiba. Seus bairros limítrofes são Boqueirão, Cajuru, Guabirutuba, Auer e Jardim das Américas. Como principais vias do bairro, temos a Avenida Senador Salgado Filho, no qual estamos sobrevoando nesse momento, e a Avenida Comendador Franco, também conhecida como Avenida das Torres. Na Avenida Comendador Franco se encontra uma grande concentração de churrascarias, que se deve principalmente pelo fato da via ser principal eixo de acesso ao Aeroporto Internacional Afonso Pena, permitindo aos viajantes do mundo todo se deliciem com refeições típicas da região sul do Brasil. No bairro também temos o Parque Centenário da Imigração Japonesa, instalado durante as comemorações do centenário da chegada dos primeiros japoneses ao Paraná, e entre seus pontos principais temos o Memorial da Imigração Japonesa. Te contarei um pouco da história do bairro. Se ainda não deixou, já deixa o seu like para nos apoiar, e claro, mora no bairro? Passa por ele? Nos conta aqui nos comentários o que está achando do vídeo. Os registros iniciais da ocupação do Antigo Beraba datam do século XVIII, quando as citações históricas mencionam os sítios existentes na região, ocupados com a criação de gado e pequenas plantações de subsistência. No século seguinte, em 1853, a localidade já era constituída como Quarteirão do Beraba. A antiga estrada de São José dos Pinhais, que atravessava o Beraba, hoje Avenida Salgado Filho, caracterizou-se como importante eixo de escoamento de rebanhos do final dos anos de 1890, após a inauguração do Matadouro Municipal no antigo Gabirotuba. O ruído das carroças que buscavam carne no Matadouro foi típico por muitos anos na região. Com isso, casas e instalações comerciais começaram a ocupar o entorno dessa importante estrada, que no decorrer do tempo caracterizou uma divisa entre as implantações do Alto e do Baixo Beraba. No início do século XX, a localidade também era retratada como Campos de Beraba, mostrando sua porção central, uma ocupação constituída de lotes agropecuários com grandes dimensões, estendendo-se até os limites com o rio Iguaçu. Por hoje é isso. Tem alguma ideia de vídeo ou sugestão? Deixe aqui embaixo nos comentários, sempre respondemos a todos. Deixo agora outras duas sugestões de vídeos para vocês. A história do bairro Sique e o passeio pela estrada da graciosa sentido Praias. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho